o o que eu falo é só não, mas o que eu falo é uma píada, se eu falo é uma píada, não sei se escondem, e o que eu falo é só, eu falo para o que eu falo para fazer isso, mas você não se esconde uma coisa, você não se esconde uma coisa, você não se esconde uma coisa. Eu vou pegar aqui. Não me torna para comprar o outro. Eu quero pegar o outro... Eu quero pegar o outro. Eu quero pegar o outro. Eu quero pegar aqui. Eu quero pegar. Eu quero pegar aqui. Ah, que coisa, vai! Me liga... Oh, isso é difícil, vai ser tranquilo. Não, não é para mim o que está fazendo, não é para mim. Não é para mim que está fazendo. É, que beleza, é bella! Como a minha! Não posso ver se não fosse claro. Não é para mim, você consegue? Não. Não vamos para mim, você fica aqui. Não é para mim, você vai de ter nenhuma tucura com uma mão. Não, não é para mim, você tem uma coragem de vós? Não é para mim mesmo? Ah, eu tenho criado, não sei caro? E aí? É massa? Se trova ela deve ser uniciada aí É porque eu não sei lá, eu não sei lá, eu não sei lá Se trova ela deve ser uniciada, eu não sei lá Se trova ela deve ser uniciada Não se dimentica Se la faccio a prenderla Eeeeeee buco brilhino Se la faccio a prenderla E a trombo E aí? Adesso c'hai tutti i panni da te dentro E vengono fuori questa cazzo, vai Se lì avviene su Ma l'elastico non me sa cosa Non risponde Non me vedi Ah! Ah! Nonsensibilità E! Ah! 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 Non c'ho preso! Ah! 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 Develo a piscina Ah! Ah! Se trova! A CIDADE NO BRASIL